E aí família, eu tenho uma novidade muito legal pra falar pra vocês, agora o canal tem um boneco super super fofo, olha que fofinho bonitinho e você também pode ter ele em casa, ele está à venda nas melhores lojas do Brasil de brinquedo ou no link aqui embaixo, valeu! E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Cauê e minha família, bem-vindos a mais um vídeo de Roblox no canal, e eu estou juntamente com vocês, vocês já viram a voz dele né, a voz do cara mais lindo desse Brasil, o Manu Spock agora tá chique, olha isso, tá parecendo até VIP na cabeça dele cara, que isso, aí não dá não, é muito chique pra mim. E pessoal, hoje a gente tá aqui para fazer mais um dia, aqui no nosso querido, eu nunca lembro de falar o nome desse minigame que se chama Fashion Freeze, na verdade a gente vai ter roupa pra se vestir, a gente tem pouco tempo pra se vestir uma roupa e um tema, beleza? Então se você curtir já vai deixando aquele likeão pra ajudar na divulgação, porque eu sei que vocês curtem. Calma, tem um negócio muito legal, e cara, galera, deixando gostei, a galera faz parte da família Craft. Que? Não, não, mas a gente não pode falar ainda, galera, eu não vou falar muita coisa, mas quem ainda gostei e se inscreve no canal, vai ter coisas exclusivas durante alguns dias aí, eu não vou poder falar, só mais pra frente eu vou poder falar, então, só vou falar isso, ó, e o que que é Mian Girl, o que que é Mian Girl, o Spock, você sabe? Eu vou, vou checar aqui, vou checar aqui. O Spock vai checar no trator dele mental, no trator dele barra Google, deixa eu ver, acho que é alguma coisa de mulher, hein? Ai, caraca. Garota malvada. Garota malvada, hoje seremos as garotas malvadas. Meu Deus, como é que eu serei uma garota malvada, vamos lá. Ai, papai, eu preciso, não, não, na verdade eu tenho que ir pro da menina ali, né? O que que eu tô indo pro do homem? Tá, vamos lá, o que que uma garota malvada usaria? Isso aqui, ó, nossa, tá, não, 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 cara, o seu fica verde também, o meu fica verde, cara, uma garota malvada usaria alguma coisa do Batman, com certeza. Aqui, pronto, Cauê, se prepara, porque é agora. É agora? Tá, eu tô tentando ver uma roupa que, mano, seja, aqui ó, pronto, acho que essa roupa define uma garota malvada. Ô, 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 nossa, nossa, eu fiz uma roupa muito feia, meu pai do céu, tá muito feio isso aqui, não dá não, tirei tudo. Não, Cauê, não, tá, eu vou, eu vou pegar umas dessas. Já quase terminei aqui. Que isso? Cara, só pra mim que, só pra mim que o peitoral fica de uma cor, cara, sempre o meu peitoral fica de uma cor, eita. Tá, eu vou tentar agora botar uma, uma, aqui, o penteado de mulher é aqui, mas antes de ir pra lá, eu vou arrumar nossa cara. Uma garota malvada, tem que ter uma cara de malvada, né, peraí, vamos pegar uma cara, olha que isso, nossa, que medo. Não, essa daqui, ó, hum, eu vou pegar um rosinha pra dar aquele destaque nos meus olhos, nos meus olhos, na verdade. Tá, uma garota malvada, ela tem um, ela tem um penteado diferenciado, né, ela, ela é uma garota malvada, ela tem um corte de cabelo muito malvado. Então, usaremos esse corte aqui, deixa eu pegar esse corte aqui. Olha, caraca, eu sou malvada, que isso, agora eu vou escolher o nosso corpo. Eu, na verdade, vou ser de outra cor, eu tô pensando em ser um verde. Deixa eu ver se eu sou uma menina verde. Olha, não, 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 vou ser cinza. Não, deixa eu ver, branco, não. Esse daqui é azul, meu Deus, esse azul eu curti, hein. Que isso, só pintei metade do corpo. Ah, é o que eu acho que eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser branco. Pronto, vou ser branco. Eu sou a mais malvada. Você é malvadora? Agora, agora você vai ver Cauê aqui. Ó, tô chique no último, Brasil. Olha como é que eu tô, eu tô malvado, tá. Na verdade, eu tô malvada, né, não, eu não tô malvado. Deixa eu pegar agora, aqui eu vou pegar um negocinho pra colocar no cabelo. O que que a gente pode botar no cabelo? Ai, meu Deus. Cabelo. Na verdade, eu posso pegar uma, ah, eu posso pegar, é verdade, galera. Ó, 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 a ideia, ó, a ideia. Vou pegar aqui uma bem, não, não, aqui, ó. Não, tem que ser uma preta, né. Ó, uma capa também seria legal. Olha, meu pai, não, eu curti essa. Eu curti essa. Ficou legal. Agora a gente vai pegar mais, olha, essa também é legal. Nossa, eu estou chique no último. Estou malvadérrima. Estou malvada, tá malvada. Olha, deixa eu ver o que que falta aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode botar pra ficar legal. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Eu acho que isso daqui não vai ficar legal. Bom, pessoal, acho que... Acabou o tempo, cara. Vai acabar o tempo. Não, não, ah, não. Vou continuar com aquela. Eu achei que ia ficar legal. Bom, pessoal, eu consegui fazer a nossa malvada. Ficou bonita. E vamos ver se a galera vai votar em mim. Ó, estou botando a tua palma. Vamos lá. É pra votar quem foi melhor, né. Então, vamos lá. Deixa eu ver quem que vai ser. Princesa, né. Ó. É, não tá má. Não tá má, não, não. Eu não vou... Ó, galera, eu vou dar um. Porque ela não conseguiu fazer o tema, né. Porque ela não tá malvada. Não tá má, não tá má. Ela tá legal até. Tem que fazer esse jogo e jogar... Esse povo e jogar no tema. É, tem que ter... Não, tem que ser um malvado mesmo. Tem que ser tipo o Spock malvado. O que é isso? Não. Não, pessoal. Eu vou dar até zero. Porque era uma menina malvada. Ele fez um homem totalmente diferente, cara. Eu não vou nem dar nota. Não vou dar nem nota. Tá diferenciado, mas não tá malvado, não. Tá. KBB. Ah, não, não. Vou até... Peraí, peraí. Essa tá mal rodinha. Peraí que eu tenho que... É tu? É, lógico que é. Ó. Ó, ó. Vou embora com a roupa, a gunstar. Caraca. Sexy later. Ó, 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 ó. Ó, a gunstar. Aí, pronto. Que? Parece a mina arco-íris. Mas ninguém conseguiu fazer o tema. Mas eu vou dar o também. Porque, mano, eu não sei se a gente procurou o tema errado. Ou a galera soube fazer. Porque, cara, isso daqui não é uma menina malvada. Isso daqui é uma menina bonita, cara. Ó, pelo menos o Google falou pra mim que você é garota má. É. Tá, não. Agora vai vir uma menina malvada. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo o coração que vai vir uma menina malvada. É, então, né? É, né? Então, Spock. Não é malvada, não, né? Não é, assim, tá longe de ser malvada. Peraí, eu vou dar... Eu vou dar uma toda 1. Porque os caras não estão conseguindo fazer o tema. Sério. Se eles conseguirem fazer o tema, eu vou dar a nota certa. Cadê o Pocão? Cadê o Pocão? Ó, essa daí tá malvadinha. É... Eu vou dar... 3. Porque, né? Foi a melhor das outras. Mas eu fico malvada, não. Tá, agora o Spock vai ser, hein? Vamos ver o Spock. Eu acho que agora é o Spock, hein? Tem um costume. Se for o Spock, o Cauê é de vinho. Não, não é o Spock. Não, não é o Spock. Ó, essa tá malvada. Essa... Ó, Devil. Eu vou dar 4. Eu vou dar 4 porque ainda eu acho que o Spock vai ser melhor. Então, eu vou deixar pro Spock o meu 5. Você acha que o meu 5 é fácil? Conseguiu? Você acha que você vai conseguir botar uma roupinha pra mim? Me prepara. E vai ganhar o 5 do cacá? Vai soltar o urso que há dentro de mim. Não vai ganhar. O 5 do cacá é impossível de ganhar. Poucas pessoas conseguem. Nossa. Que que é isso, né, Spock? Que mala açoe. Que mala açoe. Mala, mala. Mala da coisa? Malha, malha. Malha açoe. E agora é o Spock, né? Espero. Agora é o Spock, ó. Ih. Ah, moleque. Não vou falar mais nada, né? Minha nota já diz tudo. Olha. VIP é outra coisa, né, galera? A gente tenta fazer um negócio. Alá, moleque. Não dá, não dá. Eu tô tentando, Brasil. Só tem um item que é VIP ali. Só um. Ah. Quero um olho. Tá, vamos ver quem vai ganhar agora. É agora. Baixa memória, baixa memória, baixa memória, baixa memória, baixa memória, baixa memória, baixa memória. Ah, mano. Eu nem apareci. Eu nem apareci. Ah. É o baixa memória, Brasil. Aqui o cara sabe fazer uma menina malvada. Muito obrigado. Bom, galera. Começamos aqui a nossa segunda partida. E o tema será o quê? Vamos ver. O que é o tema? Aqui. Summer. Summer, sunshine. Sunshine. O que seria isso, Spock? É você que... Sol e verão, praia, coisas assim. Ah, praia. Então, na praia merecemos uma coisa digna, né? O que faremos na praia? Tá na praia. A gente precisa estar com uma roupa de praieiro, né? Essa eu acho que é uma roupa de praieiro. É... Praieiro. Na verdade, eu vou ficar com uma... Eu tenho que mudar de cor, porque sempre buga o meu metade aqui. Eu tenho que ficar trocando de cor. Então, eu vou colocar aqui a cor certa. Pronto. Agora, não vai bugar. E eu vou pegar uma cor... Aqui, pronto. Eu vou usar essa, né? Pra dar aquele estilinho. Ó. Tá ligado? Musculadinho, bonitinho. Porque não está na praia. E é isso. Bora lá. Nossa, tô com uma coceira. Pô. Pô. Ficou sem o meu nariz. A roupa para sair na praia. Essa daqui é uma roupa boa. Ó. Não, não. Não é pra praia. Na praia. Na praia aqui, ó. Na praia... Isso. Na praia tem que ser uma roupa... Não sei. Eu acho que aquela que eu peguei era a melhor mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vê se essa... Pega aqui. Ó. É, eu acho que é melhor na praia. Ou é essa daqui também, ó. Ó. Essa também ficou legal, hein? Cara... Que linda. Essa ficou legal, hein, galera? Eu tô pensando aqui... Pfff... Essa valeu a pena, até. Praia, deixa eu ver se essa daqui combinou com a praia. Nossa, tem duidade com o bonzinho aqui. Mano, eu fico com o peito branco, mano. Não fica na cor da roupa. Deixa eu ver. Tá, essa eu acho que é... Não, não. Praia... Não, eu vou pegar aquela mesmo da praia. Que essa lembra mais praia. Mas... Não, não combinou. Cara, não combinou comigo. A real é que eu vou pegar essa mesmo que eu tinha pegado aqui. Que essa combinou com a minha. Você tá de asa? Não posso falar como é que eu tô, né? Lógico. Eu tô vendo, eu tô vendo. Pronto, eu tô pronto. Já terminei, já terminei. Que isso, Spock sempre termina primeiro, cara. Que isso. Ah, moleque. É só biquininho, né? Praia e tal. Não, você vai ver. Tem que pegar um azul, né? Nossa, vermelha. Olha isso. Nossa, tá tudo feio. Meu Deus. Prestei cabelo bonito aqui. Pretinho básico, né? Porque pretinho me deixa magro. E... Vamos lá, né? Então, eu acho que tá ficando legal até a nossa roupa. Vamos pegar agora... Mano, estilo, né? Pra ir pra praia tem que ter estilo, cara. Não pode... Não pode sair... Não pode sair zoado. Tem que ir com estilo. E praia... Ó, aqui, ó. Olha, tem o cabelo de Elsa aqui. Elsa... Beleza. Let it go. Tá, deixa eu ver. A gente tem que pegar uma aqui... Que lembre praia, né? Qual que seria a boquinha que lembre praia? Vai sair de dormindo. Ha! Essa ficou legal, hein? Ha! Só aquela carinha de... Ha! Eu curti, hein? Eu curti. Eu vou continuar com essa carinha. Tá, agora a gente pode botar alguma coisa que lembre praia também. Ahn... Não, acho que aqui não vai ter nada que lembre praia. Ahn... Ah, a menina veio aqui me copiar. Urgh! Deixa eu ver. Não. Não, agora que eu vi que o tempo acabou. Não! Pera aí. Eu não tinha reparado que o tempo acabou, cara. Parabéns. Ah, agora eu tenho que ganhar isso daqui. Meu Deus. Eu não sei se eu vou conseguir ganhar agora não, Spock. Porque o meu desenho acho que não ficou... Meu desenho não. Meu... Meu Fashion Week não ficou tão bom. Aí, cara. Se prepara aqui, ó. Eu não preciso falar mais nada. Minha nota já diz tudo. Filho da mãe, olha aqui. Olha, tem uma foca. Ele tem uma foca. Eu tenho uma foca, mano. O Spock tem uma foca. E eu não tenho nada. Eu tenho uma foca. É praia. Eu tô triste, galera. Eu tô triste, juro mesmo. É... É... Eu preciso dar nota pra isso. Só pra eu saber. Eu acho que eu não preciso dar nota. O cara não fez nada. Eu não vou dar nota, não. Não vou dar... Ah, pedindo siga estrela. Eu não vou dar, maninha. Desculpa. Você botou só uma roupa só e falou que tá de praia. Não pode, não. Não pode. Tá, vamos lá. Não pode. Ó, essa ficou legal, hein. Eu vou dar... Eu vou dar um... É, não. Gostei. Vou dar uns quatro. Ficou legal. Mas cachecol... Ficou praia? É verdade. É verdade. Eu vou baixar uma nota porque ela botou um cachecol. Agora, olhando bem... Olhando criticamente mesmo, um cachecol não vale a pena pra uma praia, né? Então... É... Não tem como. Vai esquentar o pescoço, vai desmaiar. Solação. Olha! A maninha mandou muito, hein? Cara, eu curti essa daí também. Eu vou dar... Eu vou dar um... Eu vou dar um... Quatro. Quatro. Gostei, gostei, gostei. Elegante, elegante. Ah, tem o Spirer. Fica girando o Spirer ainda. Ai, meu Deus. Vamos ver se o Cauê tá bonito, né? Agora é o João. João. Ixi. O que é isso, Marinho? Não tem nada a ver com o Price da época. É, não. Vou dar... Vou dar... Não, vou dar um porque ele tentou, né? Não, vou dar dois. Porque o Marinho tentou. Tentou. Mas tá horrível. Tentou. Deu uma tentadinha, né? É, mas tá ruim. Tá ruimzinho mesmo. O próximo... Vamos ver agora. O que é que vai ser? Ih, nossa. O que tem a ver com o Praia, isso? Eu vou dar um porque ele tentou. Mas não tem nada a ver com o Praia. O que tem isso a ver com o Praia? Asa com tênis... Tênis na praia? Um pouco estranho. Aqueles tênis de cano alto ainda. Não. Agora é a girl. Vamos ver o que é a girl. Olha. Ah, ficou legal, ficou legal. Vou dar uns três. Ela já entrou, já entrou. I got summer. Eu só achei que, tipo... Call of summer. Não, eu curti até. Vou dar uns três ou quatro. Mas eu não gostei do bichinho. Que ela botou, ela botou... Ela podia ter colocado uma menininha mesmo. Mas aí com a mão tá meio estranha. Vou dar três. Vou dar três. E agora, o melhor de todos. Call of Duty. Call of Duty. Ó, ó, ó. Mano, tá acabando o tempo sem clicar em qualquer um, né? Não, então. Eu cliquei sem querer na cabeça. Mas valeu a pena. Ah, ficou legal, mania. Os três. Valeu, valeu. Só? Não, eu curti. É. Você vê a parte de baixo? Não, dá pra ver tudo, olha. Buda dela. Menina! Que isso, moça? Uma porra, roupa! Tapa isso, tampa isso, moça. Não pode não. Pode não. Pode não. Agora, com os arvões... É o clareiro. Calê, calê. É o clareiro. Mano, eu tô falando, eu nunca vou pro pódio. Não, e não foi nenhum de nós, galera. É, pessoal, não foi hoje que a gente conseguiu ganhar, mas a gente nunca vai desistir. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece do gostei, compartilhe nas redes sociais. E eu vejo vocês até o próximo vídeo, hein? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Falou, família! Tchau! Falou!